Quero limpar, é bom viajar, tocar pelo mundo agora Nova Iorque é bom, Paris é demais Algo que eu vou conhecer, é algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, baby, você é mais o que eu sei I've been pasting my life, I've been open to my eyes, but it's fine by me So wake me up when it's home, when I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and I, didn't know I was lost So when we